Hoje pessoal nós vamos fazer um treino de pernas com o Matheus e chegou uma frente fria ontem à noite, está especialmente frio. Nos dias de perna é sugerível que se faça aí 3, 4, 5 minutos de algum exercício aeróbico, pode ser esteira, pode ser simulador de escada, pode ser elíptico ou uma bicicleta ergométrica, para subir o ritmo da frequência cardíaca, para aumentar a temperatura corporal, porque o corpo funciona melhor durante a atividade física, com mais aquecido, e aumentar também o fluxo respiratório. Hiperventilar um pouco, ou seja, ele vai estar mais adaptado quando ele entrar no treino. O Matheus já fez uma sessão de alongamento bem feita, e agora eu pedi para ele 5 minutinhos, sendo que hoje está frio, depois nós vamos fazer séries de preparação, depois avanço progressivo de cargas, para evitar lesão. Pessoal, como o Matheus não está pintado ainda, mas ainda dá para ver aqui, nós temos aqui um músculo que fica em V, aqui bem no meio da coxa, daqui para cima. Esse músculo se chama reto femoral, é um dos músculos que acompanha o quadríceps. O quadríceps é o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio, que fica por baixo, não é visível, e o reto femoral. O reto femoral é o único desses quatro que tem uma particularidade. Ele é inserido acima do quadril, acima do fêmur, aliás. Portanto, quando a gente faz um exercício multiarticular, quando eu faço, por exemplo, um agachamento, um leg press, eu encurto essa porção do reto femoral e alongo, porque ele é inserido no tendão patelar também, como os outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que os exercícios multiarticulares não são bons para hipertrofia de reto femoral. Qual exercício é interessante para esse músculo específico? A cadeira extensor, porque o quadril está isolado e ele está trabalhando só a extensão e flexão do joelho. Depois, vocês vão ver também, nós vamos fazer uma flexão nórdica, combinada com o leg press, que é um exercício que parece inofensivo, mas é um exercício bem exigente, que trabalha também o reto femoral. Com essa finalidade, nós vamos fazer esses dois exercícios. Ele está fazendo aqui duas séries de aquecimento, depois nós vamos entrar na primeira série de trabalho. Vamos lá, pessoal. O Matheus só vai fazer esse treino de quadríceps até a competição, não vai fazer mais, porque tem um quadríceps muito volumoso, as pernas muito fortes. Então, o treinador dele decidiu, o coach dele, decidiu não fazer mais treino de pernas. Então, hoje nós não vamos pegar excessivamente pesado, tá? Vamos para a última série de extensora, unilateral. Ele já fez aqui quatro ou cinco séries, contando as de preparação. E agora nós vamos para a última série. Bora! E agora nós vamos para a segunda série. Vamos. Continua, vamos. Vamos. Eu quero uma isometria com 45 graus, a hora que eu vou andar. Tá, ainda não. Vamos. 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 Isso. Isometria na próxima. Segura. 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 Por que eu pedi para ele descansar entre uma perna e outra? Porque é um volume muscular muito grande, tá? Já chegou o esgotamento. Ele está com o carboidrato muito baixo. Está com o nível de energia no chinelo. Então, se ele for para a segunda perna direto, não vai render nada essa série. Então, é interessante fazer como se fosse blocos separados de série. Vamos lá, pessoal. Ele vai prosseguir com a última perna. Eu vou matar o osso agora. Vamos. Só uma curiosidade, né? Por que a questão de proporção? Porque o fisiculturismo é um concurso de beleza, né? Nós estamos trabalhando com proporções musculares, né? Como ele tem muito volume na perna, o coach dele decidiu interromper. Esse é o último treino até a competição. Força, vamos. Respira. Isometria na próxima. Vai. Segura. Segura. Isso. Segura, segura, segura até a morte. Vamos. Isso. Respira. É a cabeça. Não é a música. É a cabeça aguardada. Desce da máquina. Puxa as pernas. Desce da máquina. Desce da máquina. Desce da máquina.